DJ INP, é o bravo da putaria De cabelo cortadinho, ah, ah, eu gosto muito De bigodinho fininho, ah, ah, eu gosto muito De sentar pra vagabundo, de quicar pra vagabundo Agora é só cachorro De quicar pra vagabundo, de quicar pra vagabundo Fá novinha, cê de tensão Fá novinha, galata demais Fá novinha, cê de tensão Fá novinha, galata demais Senta na pica, que cano gostoso Na minha piroca, você não sai mais Senta na pica, travando gostoso Na minha piroca, você não sai mais Senta na pica, travando gostoso Na minha piroca, você não sai mais De cabelo cortadinho, ah, ah, eu gosto muito De bigodinho fininho, ah, ah, eu gosto muito De santa pra vagabundo De quica pra vagabundo Fá novinha, cê de tensão Fá novinha, galata demais Fá novinha, cê de tensão Fá novinha, galata demais Senta na pica, que cano gostoso Na minha piroca, você não sai mais Senta na pica, travando gostoso Na minha piroca, você não sai mais Senta na pica, travando gostoso